Tem noção de tomar conta de mim? Não, 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 não. Tem problema lá, não, não, pode falar pra cá. Pode ser que seja a arma, deixa eu ouvir a homenagem, não, não. Vai, vai. A vida é feita de escolha, é o escolher que nos vem juntos, construindo essa bonita história de família, que um embora tenha vários personagens, você tem a sua história em paz. A história começa quando o jovem cajal, cheio de sonhos, se conhece, apaixona-se e caga. E, apesar de tantas dificuldades vividas, passamos juntos todos esses anos. Acredito que algumas vezes pensaram em desistir diante de tantas agluras, tantas peças do caminho. Mas olharam para o lado, e enxergaram nos olhos dos seus filhos, a chama de esperança, que nos desistiram de desistir, prosseguir, e assim o que fizeram. Criaram seus cinco filhos, dando valentos os ensinamentos que não recebem, para formar homens e mulheres velhos. Honra, caráter, honestidade, percepção e muita fé. Hoje, quando os filhos criados, e netos que eles conhecem muitas alegrias, tenho certeza que se pudessem reescrever essa história, fariam igual. Afinal, não teriam chegado até aqui, sem que a gente não se batalha com tudo. O mais importante é que resistiram no rio, acreditando que o amor que os uniu, ao final não seja o dia que tinha vencedor. Pai e mamãe, vocês personificam o seu tratamento e estão compreendendo na índia e na índia do americaiado que fizeram 45 anos atrás, a gostar de mundo na saúde e na doença, na aderir e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até o final das suas vidas. E agora estão aqui, renovando seus bolos, sem dias de ser realizados. Você toda vez vai ter o filho, suas filhas, seus netos e netos. Agora, ao completar 45 anos de casados, todos nós temos muito orgulho em contar e nos tornar, que foi o que é amor de vocês. A história dos seus filhos será voltada para a geração de nossa família. E isso é o que dá a sua voz de eternidade, a lembrança de contínua de pessoas que fizeram diferença em nossa existência, para as dependências que vivem em mais 45 anos. Amor de vocês. Amém. 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 Amém.